Mas que armadura é essa? Quem é esse cara? O Ezreal chegou! O Ezreal é o cara do tempo! Ele é um cara legal! Ele é demais! Eu não sou muito fã dessa coisa aí de reencarnar. Eu prefiro só continuar vivo. Amei o que vocês fizeram no universo primordial. Bem vanguardista. Ai, vocês são a minha banda favorita! Por favor, autografa o meu canhão. Você é do Hyper Crystal Dungeon? Cara, eu sou ótimo nesse jogo. Uh, você acha que eu poderia ser um arco celeste? Eu sou, tipo, eu sou super digno. Tipo, o mais digno do mundo. Você sabe se o alto comando recebeu a minha carta de desculpas? Fala que é do... Carinha do tempo. Cara, é sério, eu posso ver o seu ponto fraco. Ele até brilha. Ei, linha do tempo dos robôs assassinos! Quanto tempo, hein? E aí, tá matando muita gente? Seres profundos, sangue ancestral, tanto faz o nome. Monstro Marinho Sobrenatural? Tô fora. Eu não vou devolver aquela máscara demoníaca. É minha máscara demoníaca. Foi eu que roubei, não é justo. Olha, eu sei que vocês não estão muito felizes porque eu meio que destruí aqueles universos. Mas foi sem querer querendo. Olha só, mestres da culinária! O show de culinária preferido de 50 universos. E eu não vou deixar que ninguém devore toda a existência. É lá que eu vivo. Vocês nem sequer conferiram primeiro se os dragões já não existem mais? Eu não sabia que a nova temível era uma organização horizontal. Vocês estão contratando? Sabia que chá de sabugueiro é bom pra gripe? Não, é sério. Faz milagres. Metal orgânico é o caminho do futuro. Eu tô vestindo agora. É perfeito, nem pinica. Era verdade. Eu sabia. Eu não sou louco. A verdade, Deus Rei, é que os dois lados são ruins. Eu tenho muito respeito pela sua espécie. Por favor, não me casse. Eu amo a Renascença Hextech. Tanta arte, tanta cultura, tanto Hextech. Eu quase fui devorado por um diabo cowboy da última vez que eu pisei no seu universo. Ai, bons tempos. Soldados de cartas. Maneiro. Tem como você puxar pro meu lado nessa coisa de poderes de arco celeste? Me ajuda aí, vai. Os universos de Mac continuam se multiplicando. E eu tô pirando. Tá, eu tenho tantas máscaras de luta livre que chega até a ser... Engraçado. Ou não, não, talvez seja preocupante mesmo. Peraí, você não tinha morrido? Ou tinha... Não, peraí, eu morri? Em viagem do tempo sempre me confunde. Alguém fez xixi na piscina. Era pra ser um segredo temporal, mas agora você vai ter que viver com essa. Ah, eu posso entrar pro grupo? O meu personagem é Djarro Pluma Luz. Ele é um elfo ladino paladino. Guerra de bola de neve, boas festas! Que mês que a gente tá mesmo? Em outra vida, eu sou um astro do futebol. Não, é sério, eu sou uma mega estrela na sua linha do tempo. Ei, eu posso me juntar a vocês como um guardião estelar júnior? Fica a dica. Eu tenho seu bonequinho. E também parte do seu robô. Agora já era. Outros bonecos vendidos separadamente. Tá, tá bom, tá, tá, já parei. Olha a galera do apocalipse nuclear. E aí, ainda estão irritados comigo? É, parece que é um pouquinho assim. Ah, é de ouro, é? Bom, essa armadura aqui é de crômio. E umas outras coisas também, não sei. Eu acho. O protetorado? Isso significa que a liga... Não. Fui eu que comecei a guerra entre seus reinos? Não. Mas eu ajudei a começar? Talvez. Eu fiquei sabendo que o rei poro não bane seus convidados por qualquer coisa. Para de me seguir. Eu tô me divertindo. Você realmente venera o tempo? Isso é estranho até pra mim. Mestre da guerra paradoxal não faz bem o seu estilo, Shen. Mas o nome é legal. A gente não tem nada a ver. Você é um ladrão temporal. Eu sou um aventureiro temporal. Ah, você me encontrou. Parabéns. Hora de você ir de volta pro futuro. Aqui é Carpe Die, hein, dona policial. Só haverá um. Chega de loops temporais. Paradoxos. Odeio esses caras. Nossa, eu sou lindo em qualquer linha do tempo, hein? Dispersão temporal dói em qualquer era. A sorte favorece os ousados. Desculpa, não é nada pessoal, eu juro. Espero que não tenha visto essa vindo, porque eu vi. Uma nota pro seu você do futuro. Não morra. Não dá pra lutar contra o futuro. Viagens cronodimensionais não são pra qualquer um. Pode me agradecer pelo seu futuro depois. Boa tentativa. O que eu posso fazer? É um dom. O tempo é uma construção. Eu só tô remodelando um pouquinho. Isso seria muito perigoso se não fosse eu fazendo. Eles sempre perguntam umas coisas tão idiotas. É um cristal temporal mágico. Que geral que nada. Aqui a relatividade é especial. Talento traz inveja. Eu já acostumei. Esse negócio de espaço-tempo é moleza. Parece que seu futuro tava do meu lado. Até depois. Brincadeirinha. Eu vi o seu futuro. E você morreu. Quer fazer de novo? Espero que tenham visto isso.